Olá dentista, sou o professor Breno Montalvergne e eu queria te fazer uma pergunta. Por que eu devo investir num fotopolimerizador para polimerizar minhas resinas e meus cimentos resinosos? E aqui nesse momento eu aproveito para te apresentar um fotopolimerizador especificamente que se chama Radixper da SDI. O que o Radixper tem de vantagens? Bem, ele consegue atingir o comprimento de onda de todas as resinas. O que é isso? Alguns, algumas resinas no mercado, tem fotoniciadores que são responsáveis pelo início da reação de polimerização. A grande maioria apresenta a canfroquinona. A canfroquinona, ela tem o início da sua polimerização através da luz azul, como a gente pode ver aqui. Então, esse é o comprimento de onda geral que todo mundo conhece. Mas algumas resinas têm outros fotoniciadores, assim como alguns cimentos resinosos, que não só compreendem a luz azul, também existe na ponta do foto, do LED, uma luz violeta. Então, eu tenho três luzes azuis e uma luz violeta. Dessa forma, eu consigo ter um equipamento que consegue atingir o comprimento de onda de todas as resinas compostas. Então, isso seria uma primeira vantagem. Por que vem com duas pontas? Exatamente porque tem resinas que não precisam dessa luz violeta, assim como cimentos. Então, você tem essa possibilidade de polimerizar com eficiência o que tiver só um fotoniciador com uma canfroquinona e tem a possibilidade de fotoativar com eficiência os que tiverem outros tipos de fotoniciadores. Além disso, o sistema do Rádio Expert tem uma coisa bem interessante. É a sua capacidade de colimação. O que é isso? Quando você encosta num dente, principalmente, vamos imaginar um dente posterior, quando você afasta o foto da área que você está fotopolimerizando ou você tem uma cavidade profunda que, obviamente, já está afastado, isso te facilita muito porque a luz concentra a irradiação para aquela determinada região e você tem aí 5 ou 6 milímetros onde a perda da luz é muito pequena. Então, esse é um fator também bem interessante. Além disso, o padrão de irradiância é de 1.500 miliwatts por centímetro quadrado, o que caracteriza esse equipamento como um equipamento de média irradiância para alta. Consequência disso, nós temos muita eficiência na polimerização ao longo dos nossos trabalhos e, principalmente, como um fator de longevidade dos nossos materiais restauradores. Bem, que outros atributos nós temos aqui? A facilidade de uso, o Rádio, ele tem dois botões, só muito intuitivo. Então, esse botão aqui é o botão de liga e desliga, onde eu posso modificar algumas configurações, tipo, ele tem três times. Um de dois segundos, um de dez e um de vinte. Tá? E assim, em termos de padronização de resinas compostas, o de vinte você deixa ali como padronização, inclusive com adesivo. E também você pode favoritar que tem uma estrelinha, onde você, qualquer pessoa que mexa, não consegue desconfigurá-la. O botão de cima é o botão de ativação. E isso é uma coisa legal. Às vezes, principalmente quando a gente vai foto ativar em posterior, está na dúvida na região que você vai foto ativar, você pode segurar o botão e aqui você vê uma luz verde acesa. E essa luz não quer dizer que está polimerizando. Então, você vem, posiciona no lugar que você vai foto ativar, pronto. Solta o botão, aí ele começa a foto ativar. Então, isso é uma característica que chama Target Assist. Coisa bem interessante também para te ajudar nessa facilitação da polimerização mais adequada. A sua ponta padrão, ela gira em torno de oito milímetros, mais ou menos. E uma ponta de acrílico transparente, essa parte mais boleada, favorece a colimação também. E é importante que você sempre veja, tenha o cuidado de protegê-lo. Colocar aqui o equipamento de proteção adequado, o plástico adequado do radir, para que você tenha eficiência nessa foto ativação e longevidade da ponta. Um outro equipamento, uma outra ponta também interessante é a ponta diagnóstico. Para que ela serve? Essa ponta diagnóstico, ela serve para nós fazermos avaliação da profundidade de manchamentos, de manchas intrínsecas, cáries. Então, para fazer um diagnóstico diferencial. Como você pode olhar aqui, através dessa ponta, de uma luz branca, isso não faz mal para os nossos olhos. E é uma ponta a mais que serve para a gente fazer o diagnóstico dessa lesão de mancha branca, cárie e tudo mais. Bem, gente, sem dúvida, é um equipamento que tem muitos recursos, um ótimo custo-benefício e referendado por uma empresa que já está há muitos anos no mercado da odontologia, com equipamentos fotoponerizadores de alto nível e de alta performance. Espero que tenha ajudado e que possa ajudar vocês a avaliar esse equipamento com carinho, com cuidado e, de repente, estar colocando no seu dia a dia clínico, na sua prática, na sua rotina clínica.